Ae, atura ou surta, ae, só brava, só lançamento, sem novidade, aproveita a mulher, caralho, Black Friday de puta, pode vir mulher, pode vir mulher, não se apanhar não, não cruza o braço não, ei, é consigo errar. Então vem novinha, com a tropa, ta te escoutando, então vem novinha, com a tropa, ta te escoutando, Ela fuma atrasando, ela transa fumando, muito louca, ela quer ficar rua, 11M que bate socando, Ela fuma atrasando, ela transa fumando, ela fuma atrasando, ela transformando, muito louca, Vou sentar com raiva Vou sentar com raiva Pro Rua ZM Que tá de Glock e Cromada Vou sentar com raiva Vou sentar com raiva Pro Rua ZM Que me fode e não para Vou sentar com raiva Vou sentar com raiva Pro Rua ZM Que tá de Glock e Cromada Vou sentar com raiva Vou sentar com raiva Pro Rua ZM Que me fode e não para Batura, ou surda Aê, só brava Só lançamento, sem novidade Aproveita a mulher, caralho O DJ do ano Pode vir, mulher Pode vir, mulher Não se apanha não, tá Não cruza o braço não Ei Pim Por que eu me varra? É porque eu me varra É porque eu morra É porque eu me varra É porque eu me varra É porque eu morra Então vem novinha com a tropa A tropa tá te escutando Então vem novinha com a tropa A tropa tá te escutando ela fuma atrasando, ela trans e fumando, ela forms a fumando, muito louca ela quer ficar Oh 11M que bate sócando ela fuma Atrasando ela trem não corta Vou sentar com raiva, vou sentar com raiva Pro Rua 11M que tá de Glock cromada Vou sentar com raiva, vou sentar com raiva Pro Rua 11M que me fode e não para Vou sentar com raiva, vou sentar com raiva Pro Rua 11M que tá de Glock cromada Vou sentar com raiva, vou sentar com raiva Pro Rua 11M que me fode e não para Obrigado.